Estava reparando meu nariz. Presta atenção, o tamanho da canápia. Olha o tamanho da canápia do velho. Parece que está crescendo. Nas orelhas também, mas não está tanto. Mas o nariz... Dizem, eu vi uma pesquisa médica que diz que o nariz e a orelha não param de crescer. Velho, então meu destino é virar um tucano, né? Olha, meu destino é virar um tucano. Nos dizem que minha cara que murchou. Lembrou minha cara que murchou? Eu lembrei que uma vez eu perdi... Perdi uma oportunidade de calar a boca, né? Sabe quando você perde aquela oportunidade de calar a boca? Eu perdi uma oportunidade dessa. Eu trabalhava numa escola como professor. Estava na folga num tempo vago. O aluno chegar, o aluno não lembro. O aluno chegar, o aluno já ter ido. E aí, tinha uma aluna e a diretora da escola conversando. E a diretora da escola falou assim... A aluna perguntou... E aí, como é que está a dieta? A direita, a diretora da escola falou... Tá bem. Eu já perdi tantos quilos, não lembro. Né? Não lembro quantos quilos ela falou. Mas... Aí, o idiota aqui chega no meio, ela conversa sem ter sido chamado. e fala... É, realmente... Eu percebi que você... Deu uma emagrecida. Seu nariz está maior, né? Não. Você é burro. Meu amigo. Meu amigo. Elas me fuzilaram. Elas eram meio avantajadas. E a diretora falou assim... E a mãe tá boa? Rapaz... Essas são as coisas... De você... Ter a oportunidade de ficar quieto. Eu dei muita dessas. Querer ser engraçadinho... E às vezes se arrebenta, né? Comigo aconteceu muitas vezes. Mas eu lembro uma vez... Eu tinha... Um amigo... Tem ainda? Não tenho visto muito, mas tá por aí, graças a Deus. E ele... É violeiro também. E ele bebe. Não é o besta. É o outro. E ele tomou umas cachaçinhas bravas. E uma vez, nós fomos tocar no sítio... De um amigo meu. Me convidou e eu levei ele. E ele... Levou a esposa. Levou a esposa. Junto. E ele tá tocando... E ele tá tocando... Tocando lá... Uma música lá... E a mulherzinha dele sentada... Sentada ali no cantinho... E ela falou assim... Esse meu marido bebe. Esse meu marido bebe. Olhando pra ele, que tava cantando. Esse meu marido bebe. Aí ela balançou. O outro bebia também. O único problema desse... É que esse aí... Ele é muito provocativo. Ele provoca os meninos. Coisa... Que a viola... Me levou. Conheci... Como... O barzinho do Berto. Onde a gente... Onde a gente fazia... A violerada. Violada quase todos os sábados. A gente tava lá. E o Berto... Era uma pessoa muito engraçada. E ele... A gente ia lá... Falava assim... Dava umas... Oito, nove horas da noite. A gente casada. Precisava pra casa. Fio pra criar. O Berto... Vê quanto foi o Bio. Ele virava pra nós e falava... Tá cedo ainda. E virava as costas. O Berto... Eu preciso ir embora. Já tá na hora. Mulher vai ficar brava. Ele fala... Que hora que era pra você ter chegado? Já tô atrasado. Falei pra mulher que... Seis e meio tava em casa. Elas são nove e meia. Aí ele falava assim... A bronca é a mesma. Fica aí. E não enche o sangue. Eu me senti um... Adorável. O Berto... O Berto... Era... Essa pessoa... Essa figura muito... Muito inigmática. Muito bem querida por nós. E fazia... Cedia o espaço... Pra nós fazer... Essas palhaçadinhas, né? E tocar a viola. Dar risada. E às vezes acontecia... O violeiro passar da hora. E tinha umas mulherzinhas bravas. Eu vi algumas vezes. Mulher na porta do bar. O seu sem-vergonha. O violeiro lá tocando. Dando risada. Parecia baixinha. Geralmente são as baixinhas que faziam. Na porta do bar. Lá o bar lotado. E a baixinha. Ou sem-vergonha. O cara já vermelhava. Todo mundo já queria saber, né? Quem sabia. Quem conhecia, conhecia. E quem não conhecia... Ficava conhecendo. Vai pra casa, não? Seus filhos estão lá te esperando, viu? E o cara já ia levantando. Cabeça abaixo. Fudeu. O cara levantava. Transfondo já as minhas pernas. Bebeu, né? Bebeu, né? Sem-vergonha. Dinheiro pra pôr as coisas em casa, não tem. É pra beber, tem. Esse... Sobrava parada. Esse cê pado de sem-vergonha aí... Devia estar em casa? Já. 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 Já pra casa. Já pra casa, senão cê não vai entrar mais. Saia batendo. E o rapaz ficava vermelho, cara. Desculpa aí. Desculpa aí. Desculpa aí, Berto. Aí eu morri na babá. Vai, porque a coisa ficou preta. Era muito engraçada. Essas mulheres bravas. E uma vez, eu tocava numa cidade aqui próxima. Num grupo. Então, nós fazia todo domingo de manhã, nós fazia o treinamento do grupo, juntava tudo a violerade, ensaiava e tal, num salão lá da cidade, ensaiava. E aí, depois do ensaio, tinha um barzinho, fazia um costelão no bafo, ela já fazia sabia que não ia, e ela fazia lá, esqueci o nome, dá um barzinho, e nós ia lá e tocar uma viola e dar umas risadas, comer uma costela. E nesse grupo, tinha uma dupla. A dupla chamava Matonense e Florestal. Ou Florestal e Florestal, uma viola e um violão. Florestal e Matonense, os dois da cidade. E numa dessas que nós fomos no barzinho, comer um costelão, eu sempre ia de carro, né? Daqui lá ia de carro, tinha uma caravã velha, que ia pendurada, mas dava pra ir lá e fazer. Caravã, hein, velho? Hoje não dá nem pra abastecer, se tivesse. E aí, né, fomos lá pro barzinho e tocamos, fomos pro barzinho e chegamos lá no barzinho e numa hora os caras falavam, corvo, você tá de carro aí, né? Falei, tô. Rapaz, você tá vendo o Matonense aí? Tá vendo que ele tá meio cabisbaixo lá? E ele tava bem assim. Não tá nem cantando. Você sabe, ele é a segunda voz, né? Ele é a segunda voz. A dupla tem primeira e segunda. Quem puxa a música é a primeira voz. A segunda vai fazendo... Fazendo os beck, né? E... Eu falei, tá vendo que ele... O Florestal... Era o Florestal, é. O Florestal tava lá, era o segundo da voz. O Matonense não veio. E você tá vendo o Florestal lá, tá meio cabisbaixo, tá nem cantando. Nem tirou a viola do saco. Verdade, a viola de talão do saco. Eu tocava a viola muito bem. Ele tava meio assim, tomando uma. Eu acho que era combinado. Depois eu fui descobrir a verdade. Meio cabisbaixo, aí ele falou assim, Viu? Dá pra você ir buscar o Matonense na casa dele? Chamar ele? Porque o Matonense é a primeira voz e a dupla, se não tem a primeira voz, a segunda não tem o que fazer, né? O cara não quer cantar aí, tá triste, porque o parceiro não veio. Falei, ô, Maicon, mas é pra já. Onde ele é? Mas onde é o que ele mora? Aí falaram aqui, aqui, ali. A cidade é pequenininha. Você vira aqui, entra ali no banco. Tem um banco só, no borracheiro. Tem um borracheiro só. O mercado só tem um. Então, você entra aqui, entra ali. Tá bom, vou lá. E saí. Não sabia que era a pegadinha. Saí, fui lá, encontrei a casa do homem. E bate parma. Era uma rua sem saída, assim. Encostei o carro, desci. De chapéu e tal. Bate parma na casa dele. Batei uma vez. Batei a segunda. Saiu uma mulherzinha, assim. Pôs a cara, assim, pra fora da porta. E oiou lá fora. Oiou e já voltou gritando. Você não vai, hein? Você não vai. Já tem os vagabundo aí chamando você. Você não vai me sair de casa. Eu quebro o seu violão. Eu repento o seu violão se você sair aqui de casa. Os vagabundos não têm o que fazer. Vem chamar pai de família pra ir pra bagunça. Vai pra bagunça e encher a cara de você não vai me sair aqui de casa. aí veio o rapaz tudo cabeça baixa. Falou, curvo. Você tá louco? O que você veio fazer aqui, rapaz? Pelo amor de Deus. Aí eu entendi a pegadinha. Pôs o rapaz e disse, curvo, rapaz. Os caras mandaram alguém aqui. Não, curvo. Pelo amor de Deus. E a mulher gritando lá. Vagabundo. Vai procurar o que fazer. Seu vagabundo. Chamar os pais de família pra beber cachaça. Vagabundo. E eu tomando o nome de vagabundo. Entrei no carro. Fui embora. Voltei pro barzinho. Quando eu tô encostando no caravão, todos os violeiros na porta do bar olhando pra mim. E eu desci do carro. Eles falam, E aí, velho? Trouxe ele, curvo? Trouxe ele. E dá uma risada. Trouxe ele. E o florestal tava dando risada. Aí que eu vou entender a pegadinha. Eu caí no beite. Eu caí na pegadinha, cara. Os caras, como eu era novo na cidade, prontaram pra mim. E eu caí na unha da baixinha. Da baixinha do meu amigo. Mas esse negócio de viola, quando nós tínhamos que levar alguém pra casa, quando nós tínhamos que levar alguém pra casa, o cara tava muito bêbado. A mulher ia pegar nós. Já era 11 horas da noite. Nós, com o violeiro bêbado no carro. Eu falo, o que nós vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Vamos encostar eles no portão da casa. E nós bate parma. Nós bate parma. E deixa o carro lá na esquina. E bate parma. E corre na esquina. E fica esperando a mulher vir pegar ele. E nós fazíamos isso. E fizemos isso algumas vezes. Algumas vezes. Quando eu sabia que a mulher era brava, encostava o carro meio distante, levava ele, encostava ele e a viola no portão dele. E batia parma bem forte. pá, 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 pá. E corriam de volta lá. Daqui a pouco saiu. A mulher xingou. Pá, cá, putz, cê, vem, goi. Vé, vem, goi. Cadê aquele de cê? Procurando. Vai, não é, não é, não é, tá. Não sabia se a mulher pegava a trouxa. E, ó, corriam. Coisas da viola. Vagabudo. Tu tem que fazer escampada de pepa, tu vagabudo.